Música Alô pessoal, aqui é o Aldo Ramos da banda Fruta Quente de Belém. Que satisfação, que alegria de estarmos juntos no projeto Minha Banda na Cultura. Um belíssimo projeto da TV Cultura, com apoio total do Bampará, que sempre apoia o músico paraense. Vamos juntos! Negócio é o seguinte! Se você quer aprender um molejo diferente Vai em frente e deixa o corpo te levar Sem vergonha, levanta a cabeça e vai em frente Fica fria, o negócio é só balancear Mexe o bumbum e mais que de repente Não faltará o moreno a fim de ensinar Mexe o bumbum e mais que de repente Não faltará o moreno a fim de ensinar Mexe a cintura pra trás Pra frente um passinho só Agora dá uma rodadinha e dança assim Carimba Mexe a cintura pra trás Pra frente um passinho só Agora dá uma rodadinha e dança assim Mas Sariquim Fazer pereré na remança da maré Pereré, pereré Pereré na remança da maré Pereré, pereré Pereré na remança da maré Se você quer aprender um molejo diferente Vai em frente e deixa o corpo te levar Sem vergonha, levanta a cabeça e vai em frente Fica fria, o negócio é só balancear Mexe o bumbum e mais que de repente Não faltará o moreno a fim de ensinar Patrocínio Bampará Realização Academia Paraense de Música Correalização Cultura Rede de Comunicação Parceria Sindicato dos Músicos do Pará Apoio Secute Governo do Pará Onde tem Pará, tem Bampará Tem Bampará para fazer seu dinheiro render E seu tempo também É só acessar um dos nossos canais digitais Para pagar contas Conseguir crédito Fazer transferências Recarga de celular E até imprimir seu cartão na hora Seja cliente E tenha todas as facilidades de um banco inovador E você, tem Bampará? Bampará Onde tem Pará, tem Bampará Onde tem Pará Apoio based Apoio E vai